Maravilhoso e santo é o nosso Deus, que haja a favor da nossa causa. Essa noite nós te louvamos porque o Senhor nos deu vitória. Que essa noite seja uma noite de prosperidade espiritual. Nós venhamos sentir o teu toque de uma forma extraordinária. Nós queremos ver o Senhor face a face. Queremos olhar para ti. Queremos, Senhor, segurar na tua mão. Queremos estar contigo em nome de Jesus. Amém. Amém.